Fala pessoal, tô num local diferente aqui pra mostrar essa montanha aí, o lote de aquisições do mês, tudo que eu comprei de quadrinhos, tem alguns presentes aqui que eu ganhei, mas a maioria é compra mesmo. Então vou mostrar pra vocês um pouquinho aí do que rendeu esse mês. Eu sou o Fábio, bem-vindos a H. Quezaço! Antes de mais nada, galera, todos esses materiais que eu vou apresentar pra vocês, ou até outros, vocês podem comprar pela Amazon. Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Ou se não tiver nenhum material aqui que você goste e queira comprar na Amazon, qualquer material que você for comprar, compre pelo nosso link, que é o bit.ly barra H. Quezaço. Ele vai aparecer aqui do lado e na descrição do vídeo. Quando vocês efetuarem essa compra no link da Amazon, vocês vão estar ajudando o canal da H. Quezaço. Vamos começar aqui com os formatinhos menores. Temos o Tex, edição de ouro, número 15, o passado de Kit Carson. Bem interessante essa HQ, galera, que foca num personagem aí, que faz parte, o Pard aí, do Tex. Conta um passado misterioso dele. Não conta como ele conheceu o Tex, mas é uma história que é bem crucial aí. Temos esse Super Almanac, Turma da Mônica, volume 3. Esse é aquele material nostálgico. Vão sair apenas dois por ano. Republicação das melhores historinhas. Como vocês podem ver, uma porrada de páginas. Deixa eu ver quanta tem, mais ou menos 300 páginas. Então, é legal pra você dar uma relaxada, quebrar um pouco a leitura. Vale a pena. O mangá aqui, temos o Lobo Solitário, volume 8. Como você sabe, é um dos melhores mangás, na minha opinião. Filho do Lobo, criando uma personalidade cada vez mais forte. Convivendo aí com esse mundo. Pluto, volume 3. Outra é excelente mangá. E tem o seu começo que é colorido. Umas páginas coloridas, quase poucas. Duas, três. E já começa o habitual preto e branco. Que é a investigação da onda desses assassinatos de robôs. Mais um do Zelda. Majora's Mask e A Link to the Past. Esse é o terceiro que eles lançaram, até o momento, da coleção. De todos, esse foi a edição que eu achei mais fraquinha. Mas, pelo menos, não tem nenhum erro de impressão. Pelo menos, pelo que eu me lembre. Os anteriores vieram borrado, falha na impressão. Esse, pelo menos, critério da impressão veio tudo ok. Tex, a Cidade de Ouro, edição 26. Aquela edição especial em cores. Com um papel excelente. Esse era um buraco que estava na minha coleção. Finalmente, com essa, eu vou conseguir dar prosseguimento à leitura. Sem ter pausa, sem perder a história. Muito bom esse material. Quem é fã de Tex, aconselho demais. Do selo Bonelli, nós temos o Nick Rider. Lançamento aí da Editora Mitsu. A quarta testemunha. Onde o personagem, ele vai ter que ser uma espécie de guarda-costas de uma testemunha. Que a galera do crime está em cima dela. Então, ele vai ter que levar ela até um certo ponto. E olha qual a testemunha. A cara da Mary Morrow. Muito boa história, investigação. Vale a pena. Outro da Bonelli aqui, o Nathan Never, volume 1. Os olhos de um estranho. É no futuro que se passa essa história. No ano de 2024. O de um Nathan Never, ele vai investigar um caso de assassinato de mulheres. O legal é que foca bastante na visão do assassino. Muito bom. Isso aqui eu recomendo aí pra galera. Vale a pena. O volume 2 de Dylan Dogg, ou Marca Vermelha. Agora, como vocês sabem, está na mão da Mitsu Editora. Esse envolve um assassino antigo. Há muitos anos atrás. De repente, no presente, começaram a surgir casos iguais a esse assassino, já morto. Então, o Dylan Dogg, ele vai investigar. Temos o Marty Mystery, número 1 e o número 2. É o Detetive do Impossível. Eu já fiz um review sobre essas edições. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só conferir no vídeo do que se trata. Agora, a da Disney. Não sei se vocês sabem. A Disney está lançando, relançando todos os materiais. Seria de encalhe. É um preço bem acessível. Tudo a R$24,90 nesse formatinho. No caso, Pateta faz história. Coleção definitiva eu comprei. O preço de capa dele estava a R$60,00. Então, com esse valor de agora, desses encalhes, está apenas R$24,90. Vale bastante a pena. Eu peguei não só esse material do Pateta aqui. Abranjei várias histórias. O Homem Invisível, o Benjamin Frank, o Médico e o Monstro, o Hércules e várias outras. Peguei também aqui, do Pato Donald, o Papagaio Contador, o Carbarks. Enfim, pude dar prosseguimento à minha coleção dele, por esse valor, R$24,90. Está em praticamente todas as bancas, galera. Está chegando aos poucos nesse novo valor. Aquele do Mickey também, que custava R$70,00. Está chegando nas bancas por R$19,90. Então, compensa. Compensa pegar. Esses que são histórias maravilhosas, que valem muito a pena. Também peguei outro aqui, da Disney. Tocar o Barks, a Cidade Fantasma. Nem na Amazon chegou a esse valor tão barato, de R$24,00. Então, eu aconselho você pegar um, ler e ver se curte. Que eu, quando era criança, não lia a Disney. Comecei a ler adulto e gostei demais. Temos aqui uma irmã, da editora Nemo. Também já fiz um rápido review sobre essa edição. Que é quando um garoto de 13 anos tem hospedado na sua casa uma garota de 16. Então, eles vão acabar meio que se descobrindo um ao outro. É interessante. Agora, olha essa box aqui, coleção histórica Marvel. O Incrível Hulk. A box já saiu todas as quatro edições, como vocês podem ver. Eu só li da 1 até a 2. Em menos de um mês, a pandemia lançou as quatro edições. Então, você já consegue fechar a sua box. Esperar as outras duas, que eles prometeram 12 volumes. Então, já está fechadinho o primeiro aqui, ó. Coisa bonita, hein, galera? Essa foi uma edição gratuita que eu ganhei. Camelotes 3000, edição de luxo. Em capa cartão. Tem apenas o primeiro capítulo. Galera, tem muita gente que tem uma opinião bem diferente. Uns dizem que é bom, outros dizem que é horrível de chato. Mas, eu peguei essa versão gratuita para ver o que rola. As mensaisinhas aqui, o velho Logan, número 22. Legal que essa edição veio com um pôster. Será que eu guardei o pôster aqui? Deixa eu ver. Ah, está aqui o pôster. Viu com um pôster bem legal. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Olha aqui. Com a Wolverine. Essas edições desse mês estão vindo cada uma com um pôster específico. Lanternas Verdes, número 14. Mensalzinho aí do Renascimento que eu estou continuando, né? Eu abandonei algumas. A grande maioria eu abandonei, mas essa não teve como abandonar, que está muito boa. Assim como a Action Comics. Está aqui do meu lado, ó. Número 14. Batman, Superman. Essas daí não tem como abandonar, pelo menos na minha opinião. Está aqui, ó. O Superman, número 14. Vai dar foco. Deu. Está focando um pouquinho mais, né? No filho do Superman. Nessas aventuras. Está aí a minha grande dúvida do Renascimento. A Mulher Maravilha 14. Estou com uma dúvida se eu continuo ou não, viu? Está difícil decidir. Mas eu gostei dessa edição. Principalmente da arte. Talvez eu vá dar uma nova chance aí para a Mulher Maravilha. Ele é um HQ que eu não conhecia. Nunca li nada sobre a personagem. Eu já fiz um review rápido para vocês. No canal também. Um traço um pouco diferente. Não curti tanto a arte. Mas combinou, né? Toda essa melancolia da personagem. The Walking Dead, volume 21, Guerra Total, parte 2. Continua aí a edição da Panini, o lançamento. Eu ainda não li esse. Vou colocar como prioridade aqui de leitura que o Walking Dead é uma das melhores coisas que tem na minha coleção, na minha opinião. Está muito bom. Aproveitar aí que a Panini pegou. Quem não colecionava pela HQM, aproveita. Está número 3, se eu não me engano. Scooby Apocalypse, volume 2. Continua na mesma pegada da edição 1 que eu fiz um review também para vocês. Praticamente a população sumiu. Só tem esses zumbis, esses monstros. E a turma do Scooby-Doo tentando encontrar uma solução para sobreviver. Um Apocalypse zumbi, na verdade. Está aí o famoso bottom, o buracão aqui, capa dura. Se vocês quiserem ver mais de perto alguns detalhes dessa edição, eu também fiz um review no canal. É só procurar lá, galera, o que vocês acham. A coleção Tex da Salvar, nós tivemos esse mês o volume número 13, da trilha do Oregon. E também o volume 14, que eu comprei recentemente, as Hienas de Lamont. Um pouquinho da arte aí, que eu ainda não li. Mas só para vocês ficarem esperto com a arte, que continua em alto nível. O legal desse Tex Gold é que nós somos apresentados a diversos artistas. Então, cada um coloca a sua arte aí nos quadrinhos. Isso torna o diferencial também. Na promoção aí da DC Eagle Moss, Novos Titãs, o contrato de Judas. Que eu paguei R$20,00 apenas. Na minha... Um dos meus vídeos aí de coleções. Achei uma banca que estava vendendo diversos números. Número 1 a 34, a R$20,00. Também fiz um vídeo aí para a galera. Provavelmente vocês já assistiram. E essa era uma edição que eu queria muito. Contrato de Judas. Assim como essa do Lanterna Verde. Crepúsculo Esmeralda e Novo Amanhecer. Só assim mesmo para eu continuar pegando algumas edições. R$20,00 é um preço mais do que bem pago. O preço de capa atualmente está R$55,00. No evento da Mitz eu peguei esse American Flag. Bem baratinho também. Não lembro o valor. Se não me engano era R$15,00. Medição grande. Papel bom, capa dura. O material que eu estava de olho há um belo tempo. E finalmente consegui pegar. O segredo é ter paciência. Que na hora vai aparecer a promoção. E você vai conseguir o seu tão desejado quadrinho. Rugas. Que fala sobre um senhorzinho aí que sofre do Alzheimer. Colocaram o cara num asilo. Esse monstruoso aqui, Guerra dos Mundos. Outro monstro aqui. Orcs, da editora Mythos. Esse seu Gold Edition. Eu fiz um review já sobre o material. Não sei se já foi ao ar. Mas está aí, galera. Um pouquinho da arte para vocês. O Orcs mostrado de uma outra visão. Que a gente está acostumado. E o destaque do mês vai ficar com esse HQ Trio do Jeff Lemire. É um projeto paralelo do autor. Bem diferente desses que eu comprei no mês que eu li. Esse foi o que eu mais gostei. O cara mais famoso aí na atualidade. O autor modinha, né? Podemos dizer. Mas que tem um incrível talento. E eu gosto demais desses projetos paralelos dele. Eu fiz um review também específico sobre essa edição. Só procurar lá para saber mais. Mas fica aqui o meu destaque do mês. E está aí, galera. Minha montanha aí apresentada para vocês. Comenta aí abaixo qual foi a aquisição de vocês de quadrinhos. Se vocês compraram algum desses materiais. Se gostaram ou não. Não esqueçam de se inscrever no canal da HQzaço. Deixar o joinha aqui embaixo. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus